Sim, a informação é uma ferramenta importantíssima na prevenção contra o Covid-19, se for fidedigna. Por isso, informe-se junto de instituições oficiais, a Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde ou o Serviço Nacional de Saúde. São ferramentas no combate à desinformação. Seja um agente de saúde pública. Um Conselho da Direção-Geral de Saúde.